Deixa eu ver, deixa eu começar a gravar aqui, que daí eu vou falar. Bom dia. Como nós finalizamos as nossas apostilas, né? Graças a Deus, tudo certinho. A prof já passou a orientação para vocês da prova de português. O que é para estudar na última aula. Eu fiz isso, né, Rebeca? Rebeca, está me ouvindo? Oi, prof. Oi. Na última aula, a prof também passou as orientações da prova de português, não passou? Não. Você quer dizer, tipo, mais ou menos o que era para estudar? Ainda não, não passou. Não? Não. Tá. Então, beleza. A gente fez exercício na última aula. Ok. Então, vamos começar por aí. Primeiro, a prof vai passar as orientações do que é para focar na prova de português. Em seguida, está respondendo a todas as perguntas aí. A prof vai encaminhar para vocês, no grupo do WhatsApp, o material da produção de texto, tá? Da avaliação. Aí, esse material, vocês vão poder ler, imprimir, fazer e entregar ele junto com as apostilas, tá? Prof, que dia vai ser? Vai ser o dia que tiver marcado para levar a apostila, tá? Porque a prova de produção de texto, eu preciso ter ela nas mãos para corrigir, tá? Eu preciso ter o texto de vocês. É diferente da avaliação, das outras avaliações. Tá entendido? Aí, o que nós vamos fazer dentro da nossa aula? Nós vamos aproveitar essa aula para mim explicar o material que eu vou mandar para vocês lá no grupo. Porque, às vezes, depois que vocês vão abrir no grupo, aí não vão entender e vão ficar todo mundo fazendo perguntas. Então, a prof já vai pegar e orientar vocês, tá? Mas, então, a princípio, agora, peguem lápis, caderno e anotem o que eu vou falar para estudar para a prova de português. Lembrando que, enquanto eu estiver explicando a prova, eu não vou estar nessa tela com vocês. Vocês vão estar me vendo, me ouvindo. Mas eu vou estar em outra tela. Então, vocês, se quiser falar alguma coisa durante a explicação, pedir para repetir, alguma coisa assim, tem que falar no áudio, tá? Tem que me chamar no áudio, porque eu não vou estar vendo o chat. Entenderam? Ok? Então, tá. Vamos lá, então, turma. É só a Vitória que me dizia sim ali, que está entendendo. O resto, ninguém falou nada. Eu estou com a câmera ligada, você tem que ver minhas expressões sociais e meus gestos, beleza? Eu não posso agora, estou fazendo outra coisa aqui. Olha só, galera. Então, tchau. Ah, só um minuto. Prova de português, primeiro ano. Deixa eu pegar aqui as orientações. Primeiro ano, aqui. Só um segundinho. Uau. Nossa, eu estou mal atrição, né, minha? Essa semana vai acabar comigo. Então, pessoal, é assim, ó. No texto, na prova de português de vocês, como eu falei, vai ter muita interpretação. Uma das interpretações de vocês, vocês têm que ler o texto, né? E classificar ele, se ele é uma narrativa, se ele é um poema, se ele é um texto de teatro. O gênero textual dele, tá? Lembrando que foquem muito no que é uma narrativa, tá? Lembrando que narrativa, ele tem que ter tempo, espaço. Narrativa relata história, né? A história de alguma coisa, ok? Então, uma das primeiras questões da avaliação é você identificar que tipo de texto é. Se é narrativa, poema, texto teatral, tá ok? Os elementos da narrativa são narrador, tempo, espaço e personagens. Foquem nisso, é uma dica. Dica dois. Dica dois, vocês precisam estudar a questão lá dos advérbios, tá? O que o advérbio expressa? O que é advérbio e o que ele expressa? Existem os advérbios de modo, de lugar, de tempo, de negação, de dúvida, né? Então, relembrem esse assunto aí. Advérbio. Pronto. Mas estudar advérbio das outras apostilas? Não. Você pode só relembrar, Rebeca. Tá? O que é o advérbio? O advérbio não é a palavrinha que indica tempo, modo, lugar e espaço? Quais são os advérbios de modo? Quais são os de lugar? Quais são os de tempo? Entendeu? Não precisa ir na outra apostila. Você só pode pesquisar isso numa gramática e anotar aí nas suas anotações pra na hora da prova facilitar pra você. Ok. Se você sabe o que é advérbio, você vai saber ler a pergunta, porque a pergunta é assim, Rebeca, tem um texto, aí dentro do texto tem uma palavra grifada e lá dentro tá perguntando. Esse termo grifado, ele indica o quê? Que circunstância? Aí você vai dizer pra mim se é tempo, modo, lugar, entendeu? Entendeu? Ok. Dica 3. Dica 3 diz assim. Tem um texto também, né? Todos têm textos, tá? E é onde você vai analisar uma palavra que tá destacada e verificar o significado dela, tá bom? Qual é o sentido dela dentro daquele texto ali. Né? Então vai ter várias opções de sentido lá, de significado pra palavra, mas você tem que lembrar que você tem que analisar o todo, né? Não é a palavra sozinha, tá bom? Então é uma questão de interpretação, tá? Da palavrinha mais o contexto. É claro que vocês vão estar com o búgulo perto de vocês, mas quem quiser também pode usar dicionário físico, tá? Quem achar mais prático. Dica número 4. Dica número 4 diz assim. Você vai identificar as figuras de linguagem, tá bom? Então, principalmente, o que é ironia, né? Nós estudamos sobre as figuras de linguagem. Então vocês vão identificar elas, né? Mas eu quero que vocês foquem nisso. Figura de linguagem, dois pontinhos. Ironia. Então estudem isso daí. Pronto, então a gente vai ter que dar uma olhada em todas, mas estudar mais a ironia. É, nem precisa olhar todas. Olhem o que eu estou falando, eu acho melhor. Não precisa nem você ir em todas, tá bom, meu bem? Tá. Basta você saber que ironia faz parte de um grupo de... Figuras de linguagem? Figuras de linguagem, uma delas, né? Aí você vai... A ironia é igual mais, professora? Só ironia, profidiu, pra você focar. Até agora, tá? Eu não sei se vai ter mais aqui, aí eu vou falando, tá bom? Beleza. Dica número 5. Dica número 5 diz assim. A gente estudou sobre linguagem culta, linguagem coloquial, não foi? Os tipos de variedades linguísticas que a gente estudou, não é? Sim. É, aham. Então, vocês precisam saber quando o texto está escrito na linguagem coloquial, em linguagem formal, tá? Quais as palavrinhas que estão lá dentro dele que faz vocês perceber que ele é em coloquial? Pronto. Mas a gente vai ter um texto ou é frase, igual a gente fez aqueles exercícios? Vai ter o texto grande, tá? Grande que eu falo assim, pequeno, né? E daí, dentro desse texto, a prof separou frases do texto, tá, Rebeca? Orações. E aí, nessas orações, você vai dizer qual delas está apresentando linguagem coloquial. Ok. Tá bom? Bem assim. Então, aprender a identificar quando ela é coloquial. Quando eu falo assim, essa tarefa é pra hoje. O que eu falei na minha fala que é considerado coloquial? Não sei. Gente, se liga. Essa tarefa é pra hoje. Ó. Pra, pra. A gente não pode usar isso na linguagem culta. Você não diz pra hoje. Para hoje. Lembra? Tá? Então, a linguagem coloquial são esses detalhes que você usa na fala, mas na hora de escrever, você não pode usar. Peraí. Né? Vocês adoram falar isso. Peraí, mãe. Peraí, prof. Peraí. Isso daí é o quê? É linguagem o quê? Coloquial. Não é verdade? Tá? Então, é nesse sentido aí que vocês têm que prestar atenção. Dica número seis. Dica número seis diz assim, ó. Ambiguidade, tá? O que é ambiguidade? Outra figura de linguagem, viu? Quem me perguntou lá atrás. Prof, é pra estudar todas? Então, a prof pediu pra estudar ironia. Agora vai estudar ambiguidade. Tá ok? Dica número sete. Dica número sete. Você vai identificar no texto, tá bom? O que a palavra, o diminutivo, às vezes a palavra, ele... Oi? Tá. Diminutivo das palavras, nem sempre ele tá querendo dizer apenas que aquilo é pequeno. Por exemplo, aqui. Eu posso pegar isso aqui e dizer... Ai, é uma bolsinha, né? Uma bolsinha, porque ela é pequenininha, né? Eu usei o termo no diminutivo. Mas, às vezes, esse diminutivo, ele tá querendo dizer outra coisa, tá bom? Então, é questão de interpretar o sentido, tá? Da palavra que a pessoa tá usando na comunicação. Próxima. Dica número oito. Dica número oito. Vocês vão estudar o que é radical, tá? Qual é o radical das palavras? O que é radical, prof? Eu já esqueci. O radical é aquela parte da raiz da palavra, né? É a parte do verbo lá que é o básico, que não muda, não sofre alteração, tá bom? Então, a desinência é aquela parte que muda. Lembra desse assunto? Nós fizemos até atividade no caderno. Então, tá. Dica número oito. Estudar radical. O que é radical? Dica número nove. Estudar o que é composição, aglutinação, justaposição. Estão anotando? Composição, aglutinação. Estudar derivação, prefixal. Ok? Qual é o outro, prof? Derivação, prefixal? E teve um outro que você falou. Justaposição? Eu vou repetir lá pra vocês, tá bom? Deixa eu só voltar lá. Deixa eu aceitar a raiz aqui que entrou. Olha só. Vocês vão estudar ali, ó. Composição por aglutinação, composição por justaposição, tá? Onomatopeia e derivação prefixal. Isso tá na apostila. Ok, turminha? Posso continuar? Ainda tem mais? Meu Deus. Tem mais. Tem prova de biologia, tem prova de inglês, também tem prova de português. A gente tá pegando. Ah, vou fazer isso na minha vida. Vamos lá. A outra dica que eu vou dar, né, é uma palavrinha que vai ter lá. E daí vocês vão dizer da onde ela se originou, tá? Se ela se originou de um empréstimo, de outra palavra, né? Da onde ela surgiu, tá? É o sufixo dela. Então, vocês vão lá estudar sufixo das palavras, ok? Aquela questão dos estrangeirismos. Lembra das palavras estrangeiras? Que às vezes a gente herdamos e catamos lá dos outros povos, né? Prof, é da onde ela se originou? Aí o que mais? Sufixo. Estudar o sufixo das palavras. Sufixo e estrangeirismo? É. Dá uma lida só no que que é, tá bom, Rebeca? Não é que você vai ter que saber o que que é lá, né? Tá falando, ah, estrangeirismo, tal, tal, tal. E na hora da prova você não fica rodada. Mas o que que é isso? Nem sei o que é isso, né? Então a prof tá colocando os conceitos principais pra vocês focarem só no que eu estou falando. Pra vocês também não ficarem estudando muita coisa. Tá bom? Ok. Outra dica que eu vou dar aqui, né? Derivação imprópria. Estudem o que é derivação imprópria. Beleza? Meu Deus, quanta coisa. Então, só um minutinho que eu vou passar pra vocês a... Passar pra vocês aqui a prova de vocês, tá? Prova o quê? A de redação. Ah. Pra gente fazer agora? Sim. Agora, não é essa a nossa ideia? Não é agora? Eu vou mandar pra vocês. Daí vocês vão pegar a prova. Aí vocês vão ler ela aí, a prof vai explicar. Não é isso que a gente tá combinando aqui? Que eu vou aproveitar pra explicar pra vocês? Nada. Hã? Só um minutinho. Está passando muito tempo. Eu não entendi. O que você quis dizer aí? Temos que começar logo. Já está passando muito tempo. Ah, tá. Não sei quem falou comigo, mas tudo bem. Eu concordo. Amores da minha vida, mandei lá, tá? Aí assim que vocês receberem aí, vão abrindo. E pra gente fazer juntos. Combinado? Ô, droga. Talvez você não tenha um aplicativo adequado para ver isso aí. O prof, mas a gente abre no celular e faz no celular? Hã? A gente abre no celular e faz no celular? Não tem que imprimir? É, não é pra fazer no celular, não. Vocês só vão abrir pra gente ler e explicar. Ah, tá. Ok. Não, eu falo assim. Tem que imprimir e botar o contínuo e entregar pra senhora. É. É. Não tô seguindo abrindo. Só um minutinho. Tão abrindo? O meu não tô seguindo abrindo. Já abri o meu aqui. Ó, vai abrindo e já vão lendo aí. Abri também. Uhum. E aí, eu que segui. Certo? Provo, não chegou nada, Pony? Não, vai chegar. Seu WhatsApp aí. Só tá capivara, conta a linha. Então, vamos ver o que a gente ainda tem que fazer essa semana. Ainda temos inúmeras provas difíceis, várias no mesmo dia. Temos apostilas que ainda temos na metade pra terminar, vários capítulos para responder, né? Provas dessas para serem feitas, a primeira atividade, tudo isso pra sexta-feira. Sexta-feira? É pra nós fazer... pode fazer pra dentro isso aí? Pode. A gente... já pode imprimir? Pode. Um minuto. Vou fechar meu microfone só um minuto. Não, essa semana vai ser foda, né? Meu Jesus. Ok, vamos lá? Beleza? Todo mundo abriu, né? Calma aí, calma aí. O prof vai explicar. Ó, tô na outra tela, então não falem pelo chat comigo, porque eu não vou estar ouvindo você, vendo, né? Lendo lá vocês, tá? Mas eu estou escutando. Então, podem falar. Beleza? Ó, todo mundo que abriu já tá vendo aí na tela, né? Que é uma... a avaliação diz assim, assista os dois vídeos a seguir para ajudar você a desenvolver a proposta abaixo. Então, a prof colocou dois links aqui, né? Depois... vocês não vão fazer isso agora. Depois, você vai ler as orientações, né? Leia todo o material motivacional e com base nos seus conhecimentos. Faça um texto dissertativo, argumentativo. Lembre bem sobre isso. Foi a gente que estudou em produção textual. sobre o tema resistência à vacinação, tá? Esse é o tema da redação de vocês, beleza? Lembrando que é para ter título, tá? Aí, depois que você assistir esses dois vídeos aí, meninos, vocês vão ver ótimas dicas de como fazer. Tem também aqui, ó, logo abaixo, tá escrito assim, ó. Dica 1, Lá. É importante lembrar que a redação do Enem... Aí tem um link, não é? Nesse link, se vocês clicar, vocês vão ver várias dicas lá também, para vocês poderem escrever o texto, tá? Importante, da atualidade. Aí, a dica 2. Por isso, é importante sempre estar bem informado e possuir um repertório de referências para a sua redação, ok? Então, os vídeos e esse link que eu estou dando aí é para orientar vocês como é o texto argumentativo, dissertativo e argumentativo. Que nós já estudamos, mas aí a prof está relembrando, tá? É umas videoaulazinhas bem curtinhas, assim, de dicas. É muito importante assistir antes de fazer o texto. Próximo. Aí tem aí, ó, a resistência à vacinação, né? Tem um texto falando a respeito do assunto atual, a questão da vacinação, do COVID, né? Com a pandemia do COVID-19, parece que nunca uma vacina foi tão esperada. Mas, em outros momentos da história, elas fizeram quase ou tanta falta quanto agora. Para você ter uma ideia do quanto a vacinação é importante, no início do século passado, antes de as vacinas se popularizarem, uma em cada cinco crianças morria de uma doença infecciosa antes dos cinco anos. Ou seja, inúmeras crianças morriam de doenças facilmente prevenidas hoje, como o sarampo. A partir disso, é possível afirmar que, se não fossem as vacinas, haveria grandes chances de eu não estar escrevendo esse texto agora, ou de vocês não estarem lendo ele. Porém, apesar de suas vantagens comprovadas, tanto através de experimentos científicos, como pelos números de diminuição de mortalidade, em todos os países que têm vacinação continuada, há grupos de pessoas que militam de maneira quase religiosa contra a vacinação e se negam veementemente a imunizar os seus filhos, tá? Aí, em seguida, tem um outro vídeo lá, veja uma aula gratuita, é sobre a vacinação, tá? A origem, como ela surgiu e tal. Depois que você assistir os vídeos, meninos, e lerem esse material, tá? Aí, vocês vão começar o texto de vocês, que é com o tema... O tema, né, resistência à vacinação. Ok? Alguma dúvida? É meio difícil de dizer, professor. Oi? É difícil de dizer. Eu queria saber o prazo pra emprego. Ô, André, André, a prof não sabe o prazo, meu amor, porque agora não foi divulgada a data da apostila. Vocês já sabem que dia é pra levar a apostila? Falando pra nós até sexta-feira. É, eu não sei. Quem falou isso? A Milka, eu acho. A Milka, ela disse que tinha que ser sexta-feira. Então, eu não sei, tá bom? Ninguém falou nada, mas eu acredito que a Socorro vai colocar no grupo, né? Então, se acalmem, façam tudo direitinho, né? Com bastante tempo, aí com calma. Eu dei muitas, muitas dicas com esses vídeos aí que vocês vão ver. São vídeos curtinhos. E aí, vocês vão escrever o texto de vocês. Tempo é algo que pra mim é relativo. Pronto. Oi. Posso perguntar? Pode sim. É, tem um pouquinho de diferença entre uma redação normal e uma redação do Enem, né? E daí, aqui é pra gente abordar as redações do Enem e colocar as competências, repertório, essas coisas, né? Sim. Inclusive, Rebeca, quando você assistiu o primeiro vídeo lá, ele traz um esquemazinho, né? Pra você fazer ela dentro dos parâmetros do Enem, tá bom? Sim, é, eu sei. Ele traz, ó, o primeiro videozinho, Rebeca, é que não tem como eu mostrar aqui pra vocês. Mas aí, quando você clicar nele, você vai ver que ele te traz um esquema, entendeu? Com umas perguntinhas. Quando você vai fazer o seu texto, você pega e responde aquelas perguntinhas primeiro, depois você começa a fazer o texto. Aí, é fácil, tá? Aham. E também, a gente já precisa ir treinando, né? Daqui a pouco vocês vão ter Enem, eu não sei se vocês vão fazer esse ano ou não, mas o ensino mesmo, todo ele, dentro da produção textual, é pra preparar o aluno pra esses momentos, que é a redação, a dissertativa, argumentativa, né? Você tem que dissertar sobre um assunto e argumentar. Oi. Ok, então a gente, tipo, vai ter que usar alusão, essas coisas assim, né? Sim, 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 tá? Você pode usar, por isso que vocês vão ler esse texto aí, vão assistir os vídeos, porque ele vai mostrar pra vocês, é, citação. Pessoal, vocês podem usar as coisas da internet, o que vocês não podem é copiar, tá? Mas as informações, números, pesquisa, pode colocar no texto de vocês. Oi. Eu pedi aqui, preciso entregar esse texto. Quem falou comigo? É junto com a contínua. Ah, tá, pronto. Obrigada. Nada, eu só não sei a data ainda. Rebeca, chamada. Rebeca. Presente. André. Bruna. Estou aqui, feliz Bruna. Bruna, tá aí? Estou, prof. Manuel. Erika, não tá, né? Gabriela. Guilherme Nobre. Guilherme Rodrigo. Kelvin. Hello. Leonardo. Paloma. Raíssa. Talita. Vitor Hugo. Vitória. Vitória Freitas. E a Sanã. Presente. Ok, meninos. Então, ó, quem tá falta aí é o Vitor, no caso. A Vitória Freitas, a Paloma e o Guilherme Rodrigo. Isso. Então tá, pessoal, é isso na minha aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu tô à disposição. Se não, quem quiser pode sair, tá? Sem problemas. A gente já começa sendo pancada na cara com a prova da professora Nil. A gente vai sair pra chorar mesmo. É. Pra que chorar? Cara, a prova de literatura tava muito distinta. Tava muito... Eu não sei como que eu fui bem naquela prova, eu juro. Eu literalmente entreguei a prova com dúvida em todas as questões. Eu não sei como que eu fui bem. Eu tirei a nota mais baixa da prova de literatura. Ou não. Foi isso. Eu não sei como que eu fui bem.